Casa dos Espelhos A imagem do espelho Vai ter sete anos de asa Vamos mais a fundo, asa noturna Quando foi que começou a sua necessidade de manter o controle e sua disciplina? Foi na infância? Responsabilidades de adulto tomadas ainda bem jovem Provavelmente Chega, para com isso Crise de identidade, aposto Por favor Porque o seu pesadelo é se tornar a única coisa que você prometeu a si mesmo que nunca seria Não! O espantalho vai acabar com a sua dor O que? Eu dominei os meus medos quando ainda era bem jovem, Dr. Crane O que que foi, Doutor? O espantalho está ficando espantado? Haha, espantado, essa foi boa Diz a verdade, esse é o seu pesadelo, não é? Ou seja